Fala galerinha! Beleza? Rapaz na área! Hoje aqui de novo com o City Car Driving Onde eu ensinarei os princípios básicos da direção Valeu galera! Em um dos últimos... Acho que no último vídeo de City Car Driving Não lembro em qual... Não, não foi Acho que foi de Eurotruck Eu comentei sobre ensinar a dirigir e tal E o pessoal gostou bastante da ideia E pediu pra mim fazer esse pequeno tutorial Como eu não tenho carro, pô Então eu não vou ensinar com o carro Então vamos ensinar aqui Que já simula muito bem Então eu estou com a câmera aqui gravando o volante Estou com a câmera aqui gravando os pedais Para que vocês possam ter noção E a câmera do jogo que vocês estão vendo Beleza? Então assim, só tem uma caixa ali na parede Aquela caixinha ali na parede Que é... É só pro pedal aqui não ficar batendo lá na parede Porque ele tem um fiozinho ali Ele tem aquele fio lá Então é só pra ele não estragar o fio Daí eu coloco aquela caixa lá pra ele ter uma folga Então assim galera Antes de mais nada Eu sei que muitos já tem noção Mas eu vou começar desde o comecinho Então aqui o pedal nós temos Nós temos três... Três pedais Três bonitos pedais Então aqui nós temos o acelerador Tá? Ó, conforme eu mexo aqui nele Ó Conforme eu acelero Vocês podem ver O nível de aceleração ali do jogo Tá? Então ó Eu estou pisando só um pouquinho Ele está acelerando só um pouquinho lá no jogo Tá vendo? Como o carro está desligado Ele não está fazendo muito barulho Se eu pisar até o fundo Ó Ele vai lá Se eu jogar meio o acelerador Ele ficou na metade Se eu soltar ele zerou Então o acelerador Aqui nós temos o freio Tá? Aqui no G27 É legal porque Ó O pedal do acelerador Ó É bem molinho E o freio Já é Mais Duro Tá vendo? Você já tem que Pôr mais força Então aqui é o freio E aqui A embreagem Tá? Todos eles Vocês podem ver ali no jogo Todos eles tem níveis Ó Eu estou mexendo em todos aqui Ó Tá? Mas aí por que Que é essa disposição de pedais Galera? Porque assim ó Se você está andando E está acelerando E dá uma cagada E você precisa tipo Desviar Você não vai frear Com esse pé aqui A intenção é que você tire Esse pé do acelerador Para o carro parar de acelerar E aí você vai pisar no freio Então é essa A noção Se der uma cagada Você está lá acelerando Andando de boa e tal Aí se der uma cagada Você vai tirar do acelerador E vai pisar no freio Tá? Assim A embreagem É usada Para você passar a marcha Né? Correto? Então assim Sempre que você vai arrancar Com o carro Você vai sair em movimento Que você vai Passar de marcha Que você vai frear Você tem que acionar O pedal da embreagem Tá? Então vamos supor aqui Para você arrancar Com o carro Você aperta a embreagem Até o fundo Deixa eu Só pegar aqui Com a outra mão Engata a marcha No caso a primeira Jogou aqui Para a esquerda E passou lá na frente E está na primeira Aí você vai soltando A embreagem Bem devagarinho Tá? Então ó De novo Passou Ele está em ponto morto Pisou na embreagem Jogou aqui Primeira Olha o nível de embreagem Lá do jogo Você vai soltando Ele tem que ir bem devagarinho É assim que você vai fazendo E o carro vai sair andando Nos carros modernos Você nem precisa acelerar Para arrancar Tipo você não precisa fazer assim Jogou primeira Vai soltando e acelerando junto É esse o movimento Está na primeira Você vai soltando a embreagem E vai acelerando O carro está andando Em muitos carros novos Você não precisa fazer isso Ele sai no arranque Só com a embreagem A gente vai ver Se com esse aqui funciona Esse modelinho Que eu peguei Aí está em primeira Aqui né Então gente Pisou na embreagem Até o fundo Engatou a primeira Você vai soltando a embreagem Devagarinho E devagarinho Até o carro andar Aí você pode acelerar Se você pisar muito forte O carro vai dar aquela aceleradona louca Vai subir o giro do motor Então você vai pisar devagar Entendeu? Você que vai controlando Nível de aceleração Você vai passar a marcha Quando você sentir Que o carro está na necessidade Que o motor está Começando a esgoilar Então você vai fazer o que? Você está acelerando Você vai fazer o que? Você não vai estar acelerando E pisando na embreagem Se não vai fazer uma folga Na embreagem O carro vai subir o giro também Então conforme você vai Pisando na embreagem Olha lá Os dois pés Eu estou pisando o acelerador Conforme você vai pisando Na embreagem Você vai soltando O acelerador Está vendo? Olhem os níveis ali no jogo Também Eu vou fazer o movimento Vocês olham ali Está vendo? A embreagem lá Ele fica cheia Quando eu piso Ele esvazia Então estou acelerando Conforme eu vou pisando Na embreagem Eu vou soltando o acelerador Então os dois vão baixando Nível juntos Está vendo? Esse aqui o movimento Então assim Estou no acelerador Eu vou pisando aqui Solto o acelerador Piso na embreagem Até o final E passo a segunda marcha Mesmo esquema Quando eu arranco Agora eu vou acelerando E vou soltando a embreagem Vou passar outra marcha Pisei aqui Joguei a terceira Tem que estar assim E está pisando o acelerador Você já tem que estar Com a embreagem Lá no final E já tem que ter Soltado o acelerador Pisou lá Passou a marcha Agora você vai ir acelerando De novo Outra marcha E aqui Ah, quando você for frear Vamos supor A gente está em uma terceira marcha E está andando Está andando aqui de boa E tal Quando for frear Você vai freando Mas quando você vai sentindo Que o carro está quase parando Você tem que pisar na embreagem Para o carro parar Por quê? Se você parar ele Com a marcha engatada E se acionar a embreagem O carro morre Ele vai morrer Então, ó Estamos chegando no estaleiro O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir freando Quando eu sentir que o carro Está prestes a parar Eu piso na embreagem Até o final Parei no sinaleiro Estou parado Não quero ficar pressionando Nenhum dos pedais Né? O que eu vou fazer? Como a marcha está engatada Se eu soltar A embreagem Segurando o freio E a marcha é engatada O carro vai morrer Então o que eu vou fazer? Eu estou aqui no sinaleiro Com o freio Pressionado até o final E a embreagem Eu vou passar a marcha Para ponto morto Vou soltar a embreagem E seguro o freio Para o carro, por exemplo Não descer Mas se eu estiver Em um local plano Eu posso soltar Que o carro não vai descer Entendeu? Então vamos fazer os testes agora Eu não lembro como é que eu fiz Aqui Tem que engatar o cinto Eu sempre confundo aqui E aqui o freio de mão Então, ó A gente vai sair, né? Deixa eu só Virar aqui Para a gente não bater em nenhum carro Que esteja prestes a vir Ó, você já está vindo os malucos Você sempre dá o sinal, né? Você liga a seta antes de sair Então, ó Está ligada a seta Pisei na embreagem A ré, ó Você Em alguns casos é diferente Você Joga ela para baixo E vai lá no lugar da cesta Vem para o lado E aqui, ó Engatou a ré Olha lá no jogo Então, está vendo? Então você Joga ela para baixo aqui, ó Para baixo E joga para cá Em outros carros Ela pode ter um pininho aqui Deixa eu só desligar a seta Quando a gente não sai Em outros carros Ela pode ter um pininho aqui Assim, ó Tipo assim, ó Vamos supor Você levanta o pininho E joga aqui atrás Ou também você pode Levantar o pininho E jogar lá na primeira Nesse modelo de carro aqui Se vocês olharem ali Para a disposição de marchas A ré seria lá na frente Se eu tivesse um modelo de câmbio Compatível Por exemplo Com esse modelo de carro Mas a ré para nós aqui É aqui, ó Abaixou Ó Se eu jogar aqui Sem abaixar Ele engasta a cesta Ele engata a cesta Lá no carro E agora Se a gente abaixar E jogar Ele engatou a ré Então Vamos ligar aqui, ó Ó Eu não vou nem acelerar, ó Opa Já veio um carro ali Atinge Ah, tá Essas mensagens chatas do jogo Deixa eu virar o volante aqui, ó Eu estou soltando a embreagem Olha esse meu pé Está longe do acelerador, ó Esse tiozão vindo aí, ó Ó Eu estou com a embreagem pressionada até o final É interessante que vocês fiquem olhando Eu estou com o pé meio erguido assim, ó Mas é para vocês olharem como é que eu estou pressionando aqui É bom vocês irem acompanhando o nível de Dos pedais ali no jogo Ali no canto esquerdo embaixo, tá Então, ó Ó Eu estou soltando Olha aqui está vindo um tiozão ali Vamos ver se ele vai deixar eu sair Orra, que mancada, hein Tá, esse tiozão vai deixar eu sair ou não Ó, eu estou saindo Só Só contando a embreagem, ó Em nenhum momento Eu pressionei o freio Ó Só soltando a embreagem Ó, eu estou soltando bem devagarzinho Até soltar o pedal inteiro Pronto, ó Soltei o pedal inteiro, ó Não estou acelerando Se eu acelerar, ó O carro vai andar Tá vendo? Tá andando Deixa eu parar de novo aqui, ó Ó, eu vou parar Pressiono O carro está quase parando, ó Pressiono a embreagem até o final E freio Se eu soltar a embreagem do nada O carro vai morrer Vamos ver, ó Morreu Olha lá em cima do velocímetrozinho Tá com o vermelhinho lá, ó Se eu ligar o carro assim Vai morrer de novo, quer ver, ó Morreu de novo Por quê? Tá com a marcha engatada Então antes de ligar Eu piso na embreagem Passo o ponto morto Ligo o carro Piso na embreagem Coloco a marcha Ó, soltando devagarinho Tá vendo? Peraí, deixa esse tiozão passar Ó Se eu soltar meio rápido Ele já vai morrer Quer ver, ó Ó, eu estou bem na metade Se eu terminar de soltar rápido Nesse movimento O carro não morreu Quer ver, imagina Já vai fazer ele morrer Aqui, ó Ó, estou soltando aqui devagarinho O carro começou a andar Ó, morreu Viu? Ó, nesse caso Se eu ligo o carro com a marcha engatada Eu tenho que estar com a embreagem pressionada, tá? Então, ó Vou soltando devagarinho Eu posso ir acelerando? Posso? Ó Ó Ó, estou acelerando Mas como eu estou com Com a embreagem engatada Ele não vai surtir efeito Mas, ó Se eu ir acelerando e soltando a embreagem, ó O carro até é daquelas patinadas loucas Deixa eu olhar para o lado Ver se não está vindo ninguém aqui Não, mas se vê que tem problema Vamos só sair aqui Só para eu ir mostrando para vocês Eu quero voltar em um lugar mais sossegadinho Sem se mover de carro Ó, aqui no primeiro Estamos acelerando, ó Olha o nível lá da Do acelerador Olha o pedal aqui Em que momento o carro começa a pedir marcha? Quer ver, ó Ó, já está pedindo marcha Tá vendo? Ó Pisei a embreagem e soltei o acelerador Engatei a segunda Vou pisando no acelerador E soltando a embreagem Está engatada a segunda Ó O carro está pedindo marcha Viu só? Aqui a gente vai freando, ó Como eu estou olhando para o jogo agora Eu não sei se eu estou gravando certos pedais Mas quer ver, ó A gente está andando Está em terceira, né? Tem uma polícia muito chata aqui Uma ambulância Passa lá, tiozão Pedestre ali muito louco Ó, a gente está chegando perto de uma curva Para a gente fazer a curva A gente tem que reduzir Quer ver, ó Vou freando Reduzir para a segunda Liguei o meu pisca E vou fazer a curva Isso Vamos ficar por aqui nessas ruinhas Aqui que é mais de boa Então, ó O carro vai pedir marcha Já está pedindo O que eu vou fazer? Ó, estou acelerando Pisei na embreagem até o fundo Soltei o acelerador Opa Engatei a marcha Vou soltando a embreagem E vou pisando o acelerador Vou parar, ó Quando eu sinto que o carro está quase parando Ó Pisei na embreagem E freio Não morreu Puxei ponto morto Engatei a primeira com a embreagem ainda pressionada Estou soltando devagarinho Vai, deixa eu acelerar aqui Opa Aí, beleza Ó, estamos acelerando Eu vou frear sem Estar com o pé na embreagem Quer ver, ó Ó, estamos dando aqui normal Normalzão Ó, vou frear Estou freando Freando, freando Parou Eu não pisei na embreagem Ó, o carro morreu Ó Estou tentando ligar com a marcha engatada Ó Ele nem liga Tem que parar Pisei na embreagem Ponto morto Agora o carro ligou Ó Então basicamente é esse o movimento, galera Isso aqui Seria a teoria A prática assim Quando vocês forem tirar a carteira Foi uma batida ali Aqui está a tensa Eu estou olhando a tela Olhando aqui no celular Então assim Vocês vão pegando a prática Quando vocês forem fazer autoescola Quando vocês forem Quando vocês forem Dirigindo, né Depois de tirar a carteira Mas tem que ter Tem que ter bastante cuidado, galera Que carro assim Aqui no jogo A gente corre A gente bate A gente não está nem aí Que não dá nada Mas tem que tomar cuidado Muita gente às vezes Tira a carta Né Em muitos lugares Chama de carta A carteira E acha que só Assim Está recém tirado a carta Já é piloto Fórmula 1 Não sei o que E não é assim Tem que tomar cuidado Que carro é uma arma Né Se você não souber usar Você tira a sua vida E é de outras pessoas também Mas basicamente Eu queria passar para vocês Isso aqui Esses são os princípios Básicos Se eu ver que vocês Curtiram e tal Aí eu volto com outras dicas Em um outro vídeo Ensinando daí Sobre subida Como é que você faz Para arrancar o carro Numa subida Que tem um esqueminha também Enfim Aí sobre outras dicas Mas o princípio É esse aqui Entendeu? Vamos fazer aqui Só para vocês verem Vou parar Pisei na embreagem Pisei no freio Parei Joguei a primeira Ó Posso sair acelerando De boa Passei a segunda Passei a terceira E assim Outra dica Sobre as marchas É que A primeira marcha Você nunca vai usar Assim ela Ó Você nunca vai usar Ela para sair andando Tô na primeira Ó Sai andando Vocês nunca vão fazer isso Porque a primeira marcha Ela é só para arranque Tá? Se você sair andando Usar muito a primeira Ele come muito Disco de embreagem Aí você vai ter que trocar A embreagem do seu carro A cada seis meses Não vai durar nunca Entendeu? Então ó Estamos parados aqui Joguei a primeira Só arranquei Já joguei a segunda Ó A terceira A terceira Eu posso desenvolver mais Tô andando De boa Tranquilão Ó Se eu quiser manter a terceira Eu não preciso acelerar Até o fundo Não Eu posso manter aqui Meio pedal Aceleradinho E tal Sossegado Aí já deu bem Ó O carro morreu né Aqui ó Acelerando E na ré Ó Então a primeira Arranquei Já joguei a segunda Vocês não Não se utiliza a primeira marcha Pra sair andando A não ser que seja Sei lá Até um caso muito extremo Que você esteja no carrinho 1.0 E esteja numa subidona Muito íngreme Assim Aí você tem que Tem que jogar a primeira Pra você conseguir subir Dependendo do caso Mas a primeira Dificilmente é utilizada É só pra arrancar o carro Quer ver? Ó Vamos supor Aqui a gente montou Onde a gente tava Tô no sinaleiro Tô parado Não vou arrancar a segunda Joguei a primeira O sinal abriu Arranquei Joguei a segunda E já foi Entendeu? Vê se a gente estaciona Aqui agora Porra Será que vai dar certo O jeito que eu soltei? Vai ficar de boa? Aí ó Estacionadinho É isso então galerinha Ficamos por aqui com o vídeo Tranquilo? Se vocês gostarem Deixa aí Se vocês tiverem dúvidas Deixa aí que eu respondo depois A todos vocês Tranquilo? Se vocês gostaram Também avisa Que daí eu faço mais um vídeo Falando como é que faz A subida e tal Ou sobre Se teve alguma Eu não sou instrutor de autoescola Então esse vídeo Foi mais pra dar uma dica Aí se vocês ficaram Com alguma dúvida e tal Que de repente Não me vem na cabeça agora Pra explicar Deixa nos comentários Que eu respondo pra vocês Beleza? É isso então galera Espero que vocês tenham gostado Desse mini tutorial De como dirigir E é nóis Valeu? Deixa o like favorito Que ajuda muito Quero agradecer a todos os inscritos Por estarem acompanhando o canal E é nóis Aos novatos Aos recém-chegados Boas-vindas Tamo junto Se você tá passando por ainda Não é inscrito no canal Clique no botãozinho Inscreva-se E venha fazer parte Dessa grande família Valeu? E naqueles que me lhe sempre Então fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui!